Oi, flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, não... Olha, minha sobrancelha tá... Ai, deixa eu arrumar aqui, peraí. Minha sobrancelha tá toda escurazinha que eu fui lá, fiz rena. Tô tentando me acostumar com isso, mas vai clarear. Mas ajeitei minha sobrancelha, tão sem falar também, já tava me incomodando. Eu vou achar o antes e depois e coloco aí pra vocês verem. Tá, daí eu fui numa profissional mesmo dessa vez. Enrolei um pouquinho, mas criei coragem, gente. Fiquei uma hora e pouco lá fazendo. Aí, gente, a mãe tá aqui com a minha irmã e a gente tá carpindo ali, tá? Aí eu fui ali, fiz um café e tá aqui a sacolinha da minha irmã. Peguei um pão ali porque minhas coisinhas acabaram. Aqueles negócios que eu fiz ontem já acabou tudo, gente. O enroladinho. Olha o chapéuzinho de jeito que tá. É, tudo, gente. Acabou tudo. Aí, é, lembrei uns negócios. Eu lembrei que eu tinha um pão ali, né, que eu tinha comprado. Tem que levar lixo, ó, o saco tá ali. Daí, fui lá cedo e agora de tarde a gente tá pegando ali. Já tá terminando, gente, porque durante esses dias... Ah, tem... Eles começaram a pegar ontem, ó, já tá terminando. A janela aqui, ó. As plantas que a gente mexe com jardinagem. Eles carpiram tudo, ó. E eu tava fazendo minhas coisas lá em casa. Olha a poeira que levanta. Cheguei de novo. Dá oi. Todo mundo, oi. Oi, povo. Oi, pessoal. Minha velhinha. O bichinho tá lá no fundo, lá. O Thor lá, só uma pipoca. O pintinho não só já tá, não. Tá sempre atrás de nós. Sumiu. Foi dormir, sabe? O que eu tô fazendo minhas coisas lá no fundo, ó. Cuidado com o morcego aí! Mãe, vê se tem ovo aí! Não tem ovo, né? Não, tô descalço! Tô de bota! Botina! O broto? Gente, a mãe ia tirar o broto de bambu! Pra quem não sabe, dá pra fazer coisa de broto de bambu! Mãe, pelo amor de Deus, tem um buracão aí! Cuidado! Tem poder cobra! Ah, é perigoso ir pra baixo assim, ó! Escorpião, sei lá o que! O broto é esse que eu tô falando, ó! Aqui, ó! Não, mas é esse grande? É esse aqui, ó! Broto! Não, pode buscar mesmo! Não, é esse aí, ó! Lá, olha aqui! Tem lá, aqui! Não, mas eu quero saber se tira aqui! Ah, eu ia com o Daniel, mamãe! É aqui que tira? É! Sim! Porque a mulher trazia pra nós! Não, espera! Depois nós tira! Ela trazia descascada! Pra mim já não... Olha lá, ó! Tem um monte, olha lá! Não, se vocês quiserem, eu tô fora de brincadeira! Eu quero, meu! Eu pedi pra mulher trazida e não deu pra... Aí, ó! De monte, hein, ó! E arranca esse que deixou, né? Sim! Acho que é! Eu nunca fiz isso! Ele é bem molinho! Não sei o que ela falou que aí vai tirando a caixa e ficando só aquele parmitão! Seca! Vamos! Cute, cute, cute! Ó, gente! Quem for por aparelho... Já se prepara, porque na hora de comer dói, viu? Eu comi bolacha, senhora é helada! E tem o que dizer que tem aquele bambueiro lá embaixo? Tem! É bem grande, ó! Só quer ir? Meu Deus! A mãe gosta de abundância! Nem tomou café direito até comer bambueiro! Ah, mas sim! Ah! Ai, fica assim! Não, não! Nós tirando um... Ô, filho! Tá tirando o que deu pra ir pra nós e tá bom! Tá, daí a gente tira! Hum! Até o... Esse negócio que vocês gostam da fazenda aí de pastel... A mulher falou que fica bem gostosa! Fica! Tchau! 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 gente hoje é quarta-feira dia 9 ó a gente vai fazer arte aproveitar que tem goiaba tailandesa ali e vamos fazer doce de goiaba natural né ali no fogão a lenha também e tem aqui eu acho que tem aquelas que é normalmente a gente encontra em beira-de-estrada que aquelas mais comuns né caipira vou mostrar para vocês nosso serviço que a gente fez eu trabalhei com eles ontem à tarde e hoje a gente foi resolver um pouquinho as coisas de manhã eu e daniel lá na cidade elas ficaram ali mas já finalizou gente aí vou mostrar para vocês ó carpimos aqui gente ó e também ali que as fênix aquelas palmeiras vou lá mostrar rápido daniel rosso aqui é que ele vai passar veneno nossa ideia é plantar abóbora aqui ó porque aqui era minha antiga horta e tem esterco ali né ó é pegamos enxado e dele gente lá desde lá lá de baixo até aqui em cima tem que manter limpo gente porque as plantas fica mais bonita também né dá um sol de rachar aqui mas não vai pegar essas goiaba aqui gente parece cachorrinho pintinho ó gente a mãe pegou o balde aqui e eu vou pegar a pode mãe tudo porque senão estraga ó elas amadurecem muito rápido ó essa aqui é a goiaba tailandesa tá suja sim gente por causa do do por causa que tinha mais goiaba aqui e aí nós comeu algumas ó 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 Ou se você está procurando alguém que não pretende Não vá olhando, baby, aqui eu estou Por que só procurar? Vai ficar bem bonito, olha Pode chegar O cenário é o mesmo Agora Agora Deixa eu tirar a minha mão É agora mesmo Já tira a minha mão Ó, quer ver como a gente faz? Não, mas vai tirar com preto e tudo As pretas e tudo Ah, eu não sei, mas faz Não vai ficar preto e tudo Gente, eu vou ficar aqui só olhando Mentira, eu vou ajudar Vamos aqui, tá? Isso aqui a gente vai bater no liquidificador com água O restante a gente jogou fora alguns que não estava prestando E esse aqui a gente vai bater com água no liquidificador para virar um suco Daí a gente vai colocar numa panela grande para virar o doce com açúcar Então eu vou mostrando para vocês passo a passo Vou colocar aqui no liquidificador Que a gente vai bater e fazer tipo um suco, tá? Sem açúcar, sem nada Porque o açúcar a gente vai colocar lá na panela Ai, caiu Ó, gente, daí eu vou peneirar, tá? Mas se tiver uma peneira maior, aí facilita Porque a minha... Acho que está muito grosso, né, Celma? Aí ele vai saindo por causa das sementes, tá? Será que não fica de semente, minha amiga? O problema é quebrar um dente, né? Já tem pouco O que você acha, Celma? Aí eu tiraria, né? Porque eu só comi um pão com doce E dá muito... Quebra os dentes, viu? Essa semente aqui Porque ela não vai amolecer ali Mãe, a semente ela é dura igual o do romano Gente, ó A minha irmã deu a ideia de usar o descorredor de macarrão Que aquele lá, gente, é bem sofrido, viu? Aí vai chacoalhando assim, ó Sai tudo, gente Bem mais rápido Porque aquele ali vai demorar uma eternidade Daí tem que tirar a semente, né? Daí a mãe tá me ajudando Tá? Gente, ó, gente, a gente vai colocar o açúcar Eu tenho base que isso aqui Eu acho que passa um pouquinho de um quilo Tá? Então a gente vai acrescentar o açúcar aqui, ó Ó, gente, o Dayana aqui Boizão Ele é... Brabo, hein? Ele dá a cabeçada na gente Pegar a lenha aqui Vou pegar uns milho aqui também, ó E vou aproveitar o fogo Ele já vai amassar A gente vai fazer um frango também Vocês vão ver, né, gente? Falei pra vocês que ia ter bastante coisa legal Daí quando tem mais gente A gente até se anima em fazer, né? Porque daí tem mais ajuda Aí vai... Fazendo as coisas O ideal que eu tô fazendo diferente Tô gravando aí pra vocês, tá? Porque depois do trabalho A gente merece, né? Uma coisinha boa, né? É... Coisas boas mesmo de... Assim... E é gostoso fazer essas coisas em família Sim... E é gostoso fazer essas coisas em família Gente, minha irmã vai fazer arroz doce pra gente comer aqui, ó Colocou a água E um copo de arroz? É, eu coloquei um copinho Um copo Ó... Daí você cozinha na pressão, é? Eu vou pôr na pressão Porque arroz perborizar Uhum Se fosse arroz branco Eu ia pôr na... Normal Que daí derreta mais rapidinho Aí você coloca tudo junto, daí? Aí coloca tudo junto E deixa que eu só não põe açúcar Tá Eu não coloco açúcar porque ele encrua, né? Hum... 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 Não, tudo bem Você só tampa Não, ó... Eu põe ali Eu põe um pouco o suficiente de água Açúcar você colocou? Não, eu não coloco Porque ele vai encruar Ah, bom Então é... Depois você vai colocar, né? Depois de cozido que eu ponho açúcar Tá, depois você me chama então Ó... Ela cozinhou com um tanto de água Aquele tanto de água e ficou bem molinho, ó Porque ele é arroz perborizado Se ele fosse o arroz branco Que é o arroz agulhinha É... Poderia pôr ele normal, tá? Mas como era o arroz perborizado Ele demora mais Então na pressão ele foi até mais rapidinho Agora eu vou pôr o leite Aí você coloca... É, eu vou pôr o leite E o açúcar Hum... Daí deixa ele ferver Vai tipo uma meia caixinha de leite O açúcar vai... Vai quase tudo aqui na leite Ah, tá... Aqui já tá bom Eu vou deixar ele dar uma fervida Aonde que tá o açúcar Tá lá onde eu tava lá mexendo Cheirinho de canela De... Prava, né? Prava da Índia Eu vou pôr a canela Mas... Quem quiser pôr leite condensado também fica a critério Porque eu acho que o açúcar sai mais barato É... Eu vou colocar essa caneta Daí vou esperar pra ver se ele fica bom Que ele tem que ferver Uhum... E tá pronto Ah, então só esperar ferver É tranquilo Ah, então beleza Gente, vocês não sabem da maior Trabalhão pro... Tacho, né? É um tachão É um tachão, né? Ele é... Tá parado há anos Anos, anos, anos e diante Nunca vi ninguém usando Seu... Seu Tonho Que é tio do Daniel Ele falou que aquele lá é pra usar pra carne, né? Gente... O doce ficou roxo Não ficou E ficou com aquele gosto de ferro mesmo, sabe? Então... Não deu certo Por conta... Chega quando ele apura bem Ele fica vermelho, né? Mas... É... Como diz a mãe Errando que a gente se aprende, né mãe? É... Eu tô atrás de outras goiabas Que tem daquelas mais... Caipira Que fica em... Que nasce assim Que aqui tem Aí eu fui ali embaixo Achei que era vermelho Mas não é branco Então eu vou pegar e vou fazer outra Mas em quantidades poucas Eu não ia falar nada pra vocês Mas tô falando porque Tem um trabalhão, gente Pra fazer daí ficou roxo Vou ali pegar a goiaba Porque ali é vermelho De perto de casa Daí eu vou fazer uma quantidade pouca Tá? Porque eu sou insistente Quero fazer meus dois de goiaba Vou por baixo aqui Não Não Ah, quem tá... Você foi atrás de nós? Atrás de nós Ai... Gente, como que tá a represa? Nossa... Seca, seca, seca É... Ainda foi tirada alguns Eu ia falar pro Daniel Olha que judiação É os novinhos que tá aí Ó, gente, judiação e não deu chuva Nunca passamos por isso, gente Do tanto tempo que eu moro aqui Puxado, viu? Triste, né? Ai, gente É... E essa represa normalmente a gente usa também Quando tá em período assim Pra molhar as plantas Mas creio que vai chover Pra nós uma chuva daquelas boas mesmo Fui lá Ainda busquei mais Em outra... Ah, é nas beiradas da estrada Daí peguei, ó Gente, não tem bichinho Adorei Esse não tem? Me apaixonei Porque o outro nós tava tirando, né? A gente tirou Mas esse aqui não tem Já ganhei umas três Ó, gente Que lindo que ficou arroz doce É, ó Ó Que lindo Mãe, não tem bichinho Dá pra comer se você tem Gente, eu não vou gravar de novo Porque eu já mostrei o mesmo processo, tá? Aí agora Agora eu vou colocar na panela normal, gente Eu vou comprar uma panela grande pra mim Gente, por aqui Aquele colchão tá ali Que a mãe tava dormindo ali Com a minha irmã, né? Tinha até comentado com vocês Um tempo atrás Que eu ia pegar a cama Que ela tem lá, né? Que não coube na outra casa E trazer pra cá Mas tem que pegar um carro E vir pra cá, gente Com ele Porque ele morra não tem como E a mãe tem um de monte lá, gente E, gente Eu não fiz o doce ainda, tá? Eu bati ele ali Com a água Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês O processo deu Praticamente a mesma quantidade E... Tava muito tarde Já era oito horas Nove horas, né? Aí a gente foi dormir, né? Por causa da canseira, né? A gente trabalhar na roça não é fácil, não É... Lindo, maravilhoso Morar na roça Mas o serviço é puxado, viu, gente? Pegar a enxadinha aí E não tem como você pegar uma roçadeira Como muitos falam E roçar Por conta das plantas Ele tem que ser na enxada mesmo E veneno também Não adianta que senão Mata as plantinhas, né? Daniel passou só na estradinha Em outras envoltas aqui, né? Que ele passou Aquelas que tem o guanchume Normalmente eu passo Ele passou Que eu passo não Que o carpo aqui Ele passou veneno Eu quero agradecer de todo o meu coração Às vezes que vieram lá do canal da Lia Que ela falou de mim lá no vlog dela Do aniversário da mãe dela, gente E a Lia a gente já se conhece Já tem um tempão já Porque a gente conversa pelas redes sociais E ela é um amor de pessoas, gente A gente tá sempre conversando Ela... Ela é a Maciele, gente São pessoas assim, incríveis De um bom coração Nossa Não tem nem palavras pra dizer Do mesmo jeito que elas são nos vídeos Elas são assim Conversando É um amor É... E pra quem não conhece O canal da Lia Mas eu acho que é difícil não conhecer Ui! Ela faz cada receita, gente É muito prendada É muito caprichosa É... Ela é bem incrível, gente A horta dela Nunca vi uma horta tão linda Igual aquela Também me espelho muito nela, gente Porque... Ela tem a idade da minha irmã Ela tem 36 anos Se eu não me engano Se eu estiver falando errado Você me perdoaria É... É... Mas ela tem muita coisa pra ensinar, gente Nossa, é muito... Muito assim, incrível É... E a família dela toda É... 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 Assim... Do bem, né? E Deus abençoe vocês E a Lia também, tá, gente? Muito obrigada mesmo De todo o coração Agora, gente Eu vou ali fazer meu doce Que eu preciso fazer Que eu acho que ele demora um pouco Né? E vou mostrar pra vocês A panela Gente do céu A mãe teve coragem De pegar uma colherzinha E colocar na boca Ele é muito assim A minha mãe, ela tem que provar pra ver Meu Deus Gente, eu coloquei só um golinho assim, ó E coloquei na boca É... Como diz o tio do Daniel Ele... Ele... Ele é bom só pra fritar... Porco, né? E como diz a minha irmã O porco, ele pode soltar aquela banha, né? E fica aquela camada Mas não, gente É por conta que tá há muitos anos Eu moro aqui já tem uns sete anos E ninguém usou aquele lá Eu sempre tive vontade de usar, sabe? Mas... Daí a mãe me deu uma panela Que eu fui lá buscar na casa dela Que daí... Ela falou que é pra eu ficar com ele, né? Aí... Porque... Quando tem bastante gente Daí vem tudo pra cá, né? Aí fica a panela grande Daí vou mostrar pra vocês Como que fica a panela Ó, gente Tá vendo se... Que saiu aqui? Isso aqui foi tudo que saiu de lá Então... O... Eu não tirei foto Mas o doce ele ficou roxo Ah... Infelizmente eu tive que jogar fora, gente Porque não dava pra comer aquilo Aquele gosto de ferrugem mesmo, sabe? Daí eu vou fazer outra ali E vocês vão ver Ficou parecendo geleia de uva Bem... Escuro, roxo mesmo Não ficou vermelho Tá ventando, gente Ai... Daí eu vou fazer nessa panela aqui, ó Tá? Ela é grande E cabe doce Mas fazer o que, né? Vamos dizer Ah, mãe, vivendo e aprendendo Que... Ninguém se tocou Na hora Mas foi lavado Bem lavado Mas daí eu acho que a hora Que ferve Na panela A substância vai saindo, né? Música O que que o Daniel fez? Mostra aí pra eles Por causa que pula Que engraçado Criati... Capacidade Ai meu Deus Gente... Agora sim Essa garrafa era aquela De um litro e meio E oitocentos É... Gente, olha a diferença Que aí o negócio ficou roxo, roxo, roxo Ó... Isso aqui agora tá vermelho Ai... Queima Tem que tomar cuidado, tá? Quando for mexer que tudo pula Gente, olha isso É... É... Daniel que fez, ó... E a minha irmã tá fazendo frango caipira Tá? Já tem vídeo aqui no canal De frango caipira E ó... Vai dar bastante doce, viu? Dá a mesma quantidade daquele outro Nossa, gente, que benção Esperando a Dona Mercida Mas ela se perdeu Ela se perdeu Saiu lá do outro lado Vamos pegar abacaxi lá em cima agora Olha que bonito Tirar uma foto Lá na cana Lá na cana É mansa do Dona Mercida? É... Aí, ó... Aí, ó... Isso aqui é a mais mansa que tem Ela gostou do senhor Olha... Isso aí é mesmo, né? É alecrimzeiro isso aí, né? Quer dizer, não aquele alecrim de remédio Mas é aquela... Não, mas eu conheço bassoureira Então... Ele chama de alecrim Ah, não sei os antigos que chamavam de alecrim do campo essa planta É assim, né, mãe? Vamos falar a bassoureira É, de fazer bassoura mesmo Olha que é a bassoura que abarreu o terreiro Canavial? Bom Já? Vamos ver Espera aí, não quer ver ver... Aí, virou Deu um aqui Lá tem mais um monte lá Tem pra lá também, né? Nossa, e aqui? Aqui? Aqui tem um monte Dá pra nós levar uns pra você Pra mim enravar a forma Daqui a pouco nós levamos pra ver se Vê se já está madurando, né? Aí tem um monte, Daniel E aí pessoal, tem uma leira de abacaxi aqui por cima da cana Aqui, ó Tá no meio do mato Tem outro aí Ah, corta, tira aí Depois tá aqui porque não vai dar outro mesmo Um, dois Deixa esse aqui Aí nós vamos indo pra frente Ah, tem outro ali também, ó Tem dois Não, deixa esse aqui no montinho então, né? Faz um montinho dele aqui Cuidado com um caso de vespa aí Ali tem, ó Pode cortar ele também Pode cortar ele também Se vai quiser Opa, mais um Três Três abacaxi Um monte de muda aqui, ó Vamos ver Vamos ver Cuidado, hein, Dona Mercedes Vai pressionar a atenção Vespa Caso de vespa Tem outro? Tem mais um aí, dá pra cortar? Tá É Tá verde Tá verde Mas é que você não tá dormindo o ponto, não Não, deixa mais uns dias aí Vai por cima onde tá limpo Acompanhando a cana aqui, ó Aqui tem Ai, aqui tem Aqui não Olha Olha, aqui tem um vaso Tá o terra e essa uma errada Aí Aí Põe nessa coisa Eita, o que é isso? Ah, o cachorro Tem mais aí, dá uma olhada Não, aqui tá verde Tá verde? Ah, tem mesmo Olha lá, ó Tá bem verde E esse aqui está verde E esse aqui tá novo E tem dois Tem dois, tem dois Vamos procurar, vai Tem dois Caçadores de abacaxi Coloca aqui dentro Caça abacaxi não Ah, vai acompanhando aí Que é nesse rumo aí Que é com o cabo Que daí não apodrece mais ainda Isso Que já muda Ó, vai olhando pra baixo aí Ó, não vai pegar o rumo Tá Ih, vai ter meio sapato Ih, eu tenho que perder nas gotas Igual Tá, vou pausar Aqui nós já volta aí Aqui, aqui também já acabou o olho Então, tinha uma Aqui está grande Aqui está grande Mas é uma do olho que legal Olha Olha só a mancha Ah, não Ah, não Agora eu já deixo Eu vim tentar Eu não vim tentar Eu vou levar aqui Nossa, aqui tem outro Tem dois Pera aí, dona Mercedes Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu chegar aí Aqui, ó A família é grande, né? Repare Que eu trouxe Vai ser dois Dois Ai, caramba Ah, está espetando a minha perna Ah, está espetando a minha perna Tem outro Então, ó Nossa O Daniel é feliz O Daniel é feliz Não vê Até não pede abacate ali, ó Vai indo pra frente Vai que será? Acha mais É que tipo assim, né pessoal? Essa parte aqui é do tio Aí a gente não vence cuidar de tudo isso aqui, ó É bem grande o lugar aqui onde é o canavial Aí a gente cuida em algumas partes E nesse lugar aqui a gente não venceu esse ano Aí tem um canavial aqui de um lado, ó Como vocês estão vendo, o canavial fica pra cá Lado de cá tem mais um espaço que a gente não conseguiu limpar É tipo assim É tipo assim Ialeira De abacaxi Fica entre esses dois espaços Fica entre o canavial e esse espaço que a gente sempre plantava aqui Mas daí a gente não venceu cuidar durante um tempo E está virada em mato aqui essa parte Até na divisa do outro vizinho ali em cima Mas está bom, né? Aos poucos a gente vai dando um jeito aqui A gente tem um ano inteiro aí pra estar limpando esse lugar Tem dois urbos de abacaxi Eu dou um abacaxi Um abacaxi também já tá feito Tem abacaxi... Tem abacaxi aí? Tem Tem, mas tá pequenininho Eu coloco o abacaxi aí, ó Você pegou ele? Pera aí Mais um Acho que é mais pela Acho que é mais pela Acho que é mais pela Só que é mais bonito Esse aqui Olha lá do espinhentinho, né? Esse pequenininho aqui Eu acho que é doce pra caramba Eu lembro que nós tinha aqui um desses pequenininho A dona Mercedes fica toda doidinha e alegre no meio dos lugares assim Pera aí, mas você era doce que eu via isso Então Esse aqui é meu joio? Não, acho que é o que nós escolhemos lá mesmo, né? Não, eu aqui pra frente Nossa, eu peguei o patrão de brincadeira e afinhei Afinhei mais ou menos a dia Você fez uma banhinha Ah, tá aqui Aí eu vou ver o abacaxi velho Agora eu vou pegar o abacaxi Nós já levamos um Passarmos de se ela quer Chega nem um Não, vamos Vamos levar esse aqui e levar o outro busco Eu vou ver o abacaxi também aí a arte agora você leve isso que eu levo o resto deixa que eu levo um pouco também a senhora só ajeita aí eu levo algumas coisas você leva o mais tranquilo né vou tirar o carro aqui pera aí eu vou desligar aqui pessoal é grande aqui não é? esse aqui é pequeno olha a quantidade de abacaxizinho na muda nossa tem um monte de muda não mas o abacaxizinho na muda o pezinho da muda olha aí ó esse vai ser um vídeo só da dona merceda e eu pelo jeito tanto de coisas que nós achamos já no meio do mato perdoe louco no meio do mato pera aí fica meio do lado aí pega a senhora a senhora passa aí agora na cerca não pode ajudar a senhora pera aí pega olha mais ligeiro do que eu parece aquele velho da pegadinha lá que vira pirueta só que não é um cara novo disfarçado ah não é agora eu não gosto de me passar enrolado é porque doi meu pé também se eu fizer isso aqui eu posso cortar na linha daí eu disse que eu vou decaminhar aham é é perigoso mesmo é que eu pareço piapansuta é vitalidade o nome disso piapansuta piapansuta ah já tiraram os doces lá já tiraram gente ó o doce ficou assim tá ficou parecendo umas tomate mas tá uma delícia gente ó aí eu tô esperando esfriar pra eu colocar lá no pote tá mas ficou maravilhoso tudo caipira aí ó deu errado aquele lá mas consegui mais é deu errado aquele lá mas graças a Deus deu certo pra esse aqui porque o tamanho de vontade de fazer esse doce e também agora a panelinha aqui deu certo também que daí a mãe me deu a panela e tem tampa ó aquela lá como eu mostrei pra vocês gente que saiu tudo mesmo ficou preto gente começou a ficar roxo a gente achou que era normal aí daí começou a ficar preto 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 e e eu fiquei triste por causa do açúcar também e por causa das goiabas que jogaram fora mas é errando que a gente só aprende né então o Flores tava editando o vídeo ali e vi que ele já tava beirando os 40 minutos aí né então ele vai ficar bem grandão é eu não consegui gravar é é eu não consegui editar tudo né porque senão vai ficar um vídeo de 50 a 60 minutos a uma hora e é puxado tanto pra mim tanto pra vocês né pra mim pra editar e subir também quanto pra vocês assistirem né e daí fica mais outro vídeo pra vocês assistirem aí fica e outras coisas que a gente fez também tá bom e eu tava rachando o bico ali gente a mãe é um sarro minha mãe do jeito que ela mostra ali nos vídeos pra vocês é pessoalmente infelizmente eu não consigo gravar tudo né mas se eu pudesse gente gravava tudo sem se rachar o bico de risada viu dá muita risada com ela ela é muito engraçada e aí o Daniel também gente nossa ela tá correndo atrás da vaca ela tem medo de vaca gente ela lida com tudo mas vaca ela morre de medo leite gente ela não tira nunca tirou leite ela não sabe tirar leite né então a mãe é da roça mas esses tipos assim ela tem medo ela sai correndo dá até medo ela se machucar de trupicar em alguma coisa e cair né mas daí ela conseguiu pegar eles conseguiram pegar vocês viram 9 é 9 abacaxi e mais outras coisas que eu vou mostrando pra vocês no outro vlog ficou muita coisa gente nossa depois vocês vão ver tá então daí eu vou fazer parte 2 que daí vocês assistem mais vídeos e também não fica tão cansativo né então é isso gente espero muito vocês tenham gostado do vídeo tá bom muito obrigada mesmo de todo o coração a quem assistiu até aqui né é fiquem todos com Deus tudo com Deus e até o próximo vídeo tá tchau tchau Tchau.